Olá gente linda deste canal, tudo bom com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu estou começando mais um vídeo aqui no canal de o que? Receita, que é o que vocês mais gostam de ver por aqui. E eu trouxe uma receita super bacana pra vocês hoje, que é super fácil de fazer. Essa receita é um pão, é um lanche que você vai fazer assado, pode ser na airfryer, pode ser no forno, pode ser feito até na churrasqueira elétrica ou na churrasqueira comum. Fica delicioso e você vai precisar apenas de pão francês, linguiça toscana, queijo da sua preferência, maionese e alho. É só isso gente, e fica divino. Então vamos ficar conversando aqui e vamos direto pra receita. Primeiramente a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a linguiça e vai tirar essa pele dela apenas aqui pra poder tirar o conteúdo que tá dentro e colocar numa vasilha. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou tirar, eu vou cortar aqui. Pra que ela tivesse um pouquinho mais afiada, tava bom, mas tudo... Ó, você vai cortar a pele e vai tirar o conteúdo que tá dentro dela, ó, tá vendo? Todinho aqui na tigela. E nós vamos fazer isso com todas. Eu tô usando aqui a quantia de seis linguiças, mas aí vai da quantidade que você vai fazer. Na sua casa você pode fazer mais ou menos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Seis linguiças toscanas assim, sem a pele. Ó, gente, aí depois que você tirou todo o miolo lá da linguiça, você vai vir aqui com um garfo, com uma colher, só pra dar uma amassada melhor aqui nesse miolo aqui da linguiça, nessa carne da linguiça aqui, ó. Deixa eu dar só uma amassadinha aqui e vamos reservar, porque agora a gente vai fazer um molhinho pra misturar aqui nessa linguiça. Ó, gente, eu coloquei aqui nesse potinho aproximadamente três colheres de sopa de maionese. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, aqui também. E eu vou triturar ali um dente de alho. Vocês viram? O meu dente de alho, ele tá grandinho, ó, tá vendo? Eu vou triturar ele. Ali, amassar, né? Pra ele poder misturar nessa maionese com a pimenta do reino. Ó, gente, tá vendo como ele ficou? Eu coloquei um pouquinho de sal aqui, pro alho não pular, né? E aí a gente coloca esse alho batido, aqui misturado, ó, na maionese com pimenta do reino. Tá vendo? A gente faz uma pastinha aqui. Essa pastinha a gente vai misturar aqui com a linguiça. Ó, tá vendo? A gente coloca tudo aqui. E vai misturar. Se você gosta bastante de sabor de alho, você pode colocar mais alho. Se você gosta de... não gosta muito do sabor do alho, você pode pôr menos alho. Se você quiser, você pode refogar o alho pra colocar aqui. Vai de gosto, tá? Ó, a gente mistura aqui tudinho. Ó, tá vendo? Ele fica desse jeitinho aqui. Daí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o queijo. É, eu vou usar mussarela mesmo, mas você pode usar o queijo que você quiser. Você pode colocar parmesão, pode colocar queijo prato, vai o que você preferir. Vou pegar umas fatias aqui, ó. Daí eu dou uma enroladinha nela e pico aqui dentro. Se você quiser, você pode ralar também, aí vai do gosto, né? Ó. E coloca pra depois a gente também misturar aqui nessa pastinha de linguiça que a gente tá fazendo. Super fácil, né? Praticamente aqui a gente já terminou. Só vai colocar agora no pão e levar pra assar. No caso, eu vou colocar na airfryer, como eu falei pra vocês. E aí vocês fazem aí na airfryer, pode colocar na churrasqueira, pode colocar no forno. Tá? Ó. Colocou o queijo. Você vem aqui, mistura. Tá vendo? Ó. E agora vamos preparar os pãezinhos pra poder ver como que fica. Ó, gente. Eu já deixei aqui os pães, ó. Eu cortei eles ao meio. Só abri eles. Não tira miolo, não tira nada. Você põe ele aqui separado. E eu vou colocar aqui, eu peguei a tesourinha pra cortar, salsinha. Eu vou colocar uma salsinha aqui também nessa misturinha. De linguiça maravilhosa. Ó. E dale salsinha. Eu amo salsinha, gente. Amo, 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 amo. Eu já organizei a minha airfryer. Inclusive, eu já pré-aqueci ela. É, eu tirei o cesto. Eu vou usar somente o... Esse maior aqui pra poder caber mais. Né? Porque com o cesto ele fica menor. E aqui, ó. Tá vendo? Agora, simplesmente, você vai pegar o quê? Eu vou colocar... Uma fatia... De mussarela cortada ao meio, assim, ó. Metade de uma fatia. No fundinho do pão. E vou rechear... Com a linguiça. Ó, tá vendo? Com essa massinha de linguiça, ó. Bem generosinho. Bem delícia. Ó, tá vendo? A gente vai rechear bem, ó. E vai deixar ele assim. E aí, agora eu vou rechear todos esses quatro e colocar na airfryer e eu mostro pra vocês. Então, vamos, ó. Já tem mais um aqui preparado. Pegar aqui a linguiça, ó. Recheando. E vamos por lá na airfryer. Deixa eu tirar aqui, que eu acho que só vai caber dois. Por vez. Ó. Tá vendo? Eu já deixei ela aqui arrumadinha. Daí, eu vou colocar um aqui nesse canto. E o outro neste outro cantinho. E a gente vai levar na airfryer a 200 graus. Por... Eu vou colocar, de inicialmente, 20 minutinhos. Mas aí, eu vou ficar sempre de olho pra ver se já tá no ponto. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Alguns momentos depois... Gente linda! Eu até deixei ligada aqui, ó. Porque ela vai completar 10 minutos agora. Na verdade, com 8 minutos. Olha esse resultado, Brasil. Olha isso. Eu vou tirar daqui. E vou pôr ali no prato. E aí, eu mostro pra vocês. Mas, gente. Olha a cara disso. Meu Deus. E o cheiro que tá aqui? Vocês não têm noção. Ó. Vou pôr aqui pra mostrar. Olha isso. Gente do céu. Que delícia. Eu vou tirar aqui. Vou colocar outra leva. Daí, eu experimento e mostro pra vocês. Gente, olha só a delícia que ficou isso aqui. Com certeza absoluta. Eu vou experimentar agora. Porque eu não tô aguentando o cheiro, gente. Tá demais. Só isso que eu tenho pra dizer, como sempre. Só façam. Gente do céu. Que delícia que fica isso. Muito maravilhoso. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa receita. E se você fizer, me manda foto lá no Instagram que eu reposto nos stories depois. Combinado? Enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.